Meu Deus, que calor é esse? Tô passada Vim gravar um vídeo aqui pra vocês Rapidinho, uma barra que aconteceu Comigo E o peão Um peãozinho, olha aí que eu tô Uhul Ai, meu Deus, tô passada Já é quase noite E eu resolvi gravar aqui pra vocês Vamos lá Bicho, vocês sabem que esses boys Eles são cheios de palhaçada, né? Aí, mano, eu tava conversando Com um vaqueiro Aí, vocês sabem que sempre eu Deixa eu parar bem aqui rapidinho, mano Aqui tá Esse cantor hoje vai Oi, meu amor Ai, delícia Olá Esse cantor hoje vai cantar aqui Pois bem, mano, aí, né? Vocês sabem que esses boys Eles são tudo cheios de palhaçada Aí, gata Vocês sabem que eu sempre Quando eu tô gravando meus stories Eu fico dizendo Ainda mais quando eu tô trans, né? Quando eu saio Pro fazer a noite do axé Aí eu fico batendo assim Dizendo que Eu tenho uma xoxota, né? Ah, por céu Uhul Aí, gata Não deu outra Aí esse boy queria me fazer, né? Ele é bonitinho Pô, esse vaqueiro Aí eu disse Tá bom Ele disse Mas eu quero ver Tu pode mandar uma foto Do teu xiri Pra mim? Tu pode mandar uma foto Do teu xiri Pra mim? Eu digo Do meu xiri Como assim, boy? Ele disse É, tô no teu xiri Mulher, eu não me aguento não Com essa palhaçada Bicha Ô mulher Parece um povo assim À toa, né? No interior Lapa de xiri Eu disse Não, querida Se tu quiser ver meu xiri Tu vai vir aqui Ver pessoalmente Nós Porque ele é daqui Da redondeza, né? Não é muito longe Onde a gente mora Um com o outro Então Vem aí Que tu vai ver meu xiri Arreganhando Daquele jeito Que tu gosta Aí ele tá bom Ó, mas tu tem um Ah, mas tu tem um xiri mesmo Eu digo Tem, enormíssimo Prontinho pra ti Beleza, bicha Ele disse Meio dia Eu tô chegando aí Gostoso Tá, meio dia Tá bom Axé, querida Pintou o axé Fui Tava no serviço Voltei do serviço Cheguei em casa Tomei o banho Fiz aquela chuca Babado Rapidinho Que todos amam Que todos adoram Que todos Todas as aldeias Né? E aí que tu fica Olhando pro xiri Dagar E desce Espera aí o boy Meio dia Ela vem Ele passou Boa e maravilhosa Bicicária Entra Abri o portão Eu já tava só de toalha Botei logo a toalha Por aqui E quando eu olhei pro boy Ele já veio com aquele short fino Eu já tinha percebido Que a estaca já tava armada Babado Babado É né? Caetem Bora meu querido Te adianta Entrou Aí ele disse assim Deixou ver teu filho Já foi logo botando a mão No meu covo Eu disse Calma A surpresa A surpresa A surpresa A surpresa A surpresa Oi meu amor Tudo bem? Tudo bom E aí ó Olha só Eu te refei Me dá uma volta por aqui Estou testando É E aí tudo bom? Tudo bem querida Só ficando bonita É lá na frente Droga Vinha vinha Tá tudo de lá? Eu moro pra lá Ah é? Aham Beijo Menina Vianense Ai meu Deus Esqueci o nome da menina agora Ela era do podcast Lá de Viana Que eu participei Um tempo desse Babando Querida Sim mano Eu já até esqueci o babando Aí mano Tá o boy já foi Querendo meter a mão No friquito da gata Aí eu digo Calma A minha carambanha Já não tá exposta Eu disse Rapaz Aí eu só comigo O que que eu vou fazer agora Mano Que esse boy vai querer ver Minha lapa de gibata Que diabos Esse boy Pensei Será que ele não vê Na cara Que eu não tenho xiri Mano De onde que eu vou arrancar Um xiri agora Eu fiquei Meia Assim né gata Eu disse Que ele vai surtar Eu disse Será por si Que esse boy Tá pensando Que eu tenho um xiri Aí bicha Aí bicha Eu não pensei Duas vezes Eu fui Botei os ovos E a rola Todinha pra debaixo Da minha perna Fiz um xiri fake Eu disse Eu disse Já que ele é doido Retardado Ele não vai nem surtar Bicha Foi dito e feito Aí tá Bicha Vocês acreditam Que eu me joguei na cama Com a rola E os ovos Todos pra debaixo Das minhas pernas Aí Ele disse Eita Eu não abri as pernas Ele disse Eita Que lapa difícil Eu disse É porque tu ainda não viu A surpresa Tu ainda não viu A surpresa Que tem aqui debaixo Eu disse Eu quero ver O que ele vai aprontar Mano Aí o boy já sei Já falou Montando em cima da gata Não Primeiro Ele disse Deixa eu fazer Deixa eu chupar Eu disse Não boy Eu já quero Finalmente Bora Não tem paciência Daqui a pouco Vou ter que sair Pro serviço Aí você então tá Aí mano Quando o boy botou Ela põe Naquele baixo Aquela Meu amor Que ele baixou Aquela Aquela cueca Bicha Fiquei Eu fiquei Delice Eu diguei Estava Arrombando E eu cheirei De um lado Pro Aí eu disse Vem boy Sem menos delongas Ele veio Mano Ele foi Aí foi logo Encaixando Ela encaixou Entre minhas pernas E ficou lá Futucando Futucando E eu Eu disse Agora eu quero Atrás Ele disse Ele disse Atrás Eu digo É Ah então tá Eu amo Ai melhor parte E eu olha Virei Fiquei Aguentado E empinado Isso Bicha Ai Que delícia Aquela Aquela Espada Ultrapassando O meu Oroficio Anal Bogal Bicha Delirando E eu Ai Ele disse Eita Nunca comi Um xiri Assim Ai Bicha Esses boys Tão muito A toa Eita Nunca comi Um xiri E uma Cosseta Desse Gê Ai Mano Essa senhora Olha Bicha Foi surra Eu enganando O boy Na fake Ei Dá só Solta Querida Ai Resumindo Olha Ele tava com tanto Tesão Mano Que não demorou Muito lá Derramou E terminou Ai Tá Botei a toalha Me vestir Ele se vesteu Ele seita Aquele dia Que nós vamos ficar De novo Eu disse Por esses dias Vai lá Tá bom Ai Bicha Foi embora O boy Ai Eu disse Ei boy Vou te falar A verdade Ai Esse o que Ai Menino Tu não Tu não Tu não Desconfiou De nada De nada De nada Ele disse Do que mulher Esse Menino Eu te enganei Ele disse Como que tu me enganou Eu disse Ai mulher Pera ainda Que agora Ficou porra Eu não tenho Ele disse O que Sério Eu digo Sério Como que eu não consegui perceber Eu digo Porque tu é a toa Meu amor Porque tu é a toa Ele disse Nossa Ah mas eu quero de novo Então tá bom E a gente tá ficando Mulher Que a culana fica Tá meu anjo Conquiste o teu boy Pelo Chiricek Gente deixa o joinha Ah deixa eu dizer Pra agora Não sei falar No começo do vídeo Esqueci Nossa Agora ficou bem Melhor a imagem Daqui pro final do mês Eu tenho uma surpresa Pra vocês Até soltei um Spoiler aí Uma conquista milionária Aguardem Deixa o joinha De vocês Se inscrevam Vou lá pro meu Instagram E até o próximo vídeo Oh wow Tchau Tchau Obrigado.